Para ganhar tempo, porque hoje eu vou terminar um pouquinho, vou terminar 10 minutinhos mais cedo, então para ganhar tempo, eu já vou chamar aqui o doutor Paulo Salustiano, que é médico, ele é o CEO da clínica Longevita, trabalha com medicina integrativa e é uma alegria recebê-lo aqui hoje. Então vamos receber agora, doutor Paulo, como é que você está, tudo bem? Boa tarde, pastor Josué, tudo bem? Está me ouvindo bem? Uma alegria falar com você. Uma alegria toda minha, uma honra falar para o seu público aqui, trazer o que tem de mais novo na saúde integrativa, como o senhor mesmo falou, emagrecer, envelhecer saudável, viver bem, o casal viver bem, o filho viver bem, a família viver bem, nos dias atuais, hoje infelizmente está em inscrição, a saúde tem piorado muito, então eu espero que você fique até o final desse podcast, é uma família, mas é uma honra. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez contribuir com o seu ministério, pastor, para mim é uma honra imensa estar aqui hoje falando com o seu público. A alegria é toda nossa, viu Paulo? Ô Paulo, vamos começar falando de um assunto que eu acredito que é do interesse de todos. Deixa eu só falar para o pessoal que está aqui no Instagram, veja só, se vocês ficarem aqui no Instagram, vocês não vão ver o doutor Paulo, então eu quero que vocês todos migrem para o YouTube, vocês todos agora vamos para o YouTube, ok? Todos vocês vamos para o YouTube para que vocês possam ver o doutor Paulo falando sobre saúde integrativa hoje, tá bom? Então vamos lá, todo mundo que está aqui indo lá para o YouTube, eu espero você lá, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó, para todo mundo ir lá para o YouTube, aí, deixa eu fazer assim, ó, ótimo. Aí, vamos falar de um assunto porque eu acredito que é muito importante, muito pertinente para essa hora aqui, ó. Por que os médicos dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro? Qual é? Para responder, pastor? Isso, é. Qual é? Perfeito. Que pergunta maravilhosa. Todos os pacientes que chegam à minha frente, primeiro, eu começo pelo intestino. Eu vou te fazer uma comparação para que todos vocês entendam a importância do intestino, por que ele é considerado o segundo cérebro. Imagina vocês um carro, né? O motor desse carro são os nossos órgãos, coração, pulmão, as nossas células, né? O óleo ali, circulando, é o nosso sangue. A lataria do carro é a sua pele. E adivinhem vocês o que é a roda do carro? É o nosso intestino. Sem a roda, o carro não anda. E assim é o nosso intestino. Sem o nosso intestino equilibrado, você não tem uma vida saudável. Porque o intestino é composto por milhões de bactérias, muitas bactérias. No entanto, você tem mais bactérias no seu intestino do que células no seu corpo. Então, veja a importância do intestino. E a disbiose intestinal, que é o desequilíbrio das bactérias do intestino, leva a uma infinidade de doenças. Isso está muito relacionado à má alimentação, hábitos alimentares. Imagina o que você come hoje. Alimentos processados. O que você acorda é pão, margarina, leite, excesso de açúcar, fast food, macarrão, macarronada, feijoada. Por isso que esse tema é interessante. Você é o que você come. Tem gente que tem cara de hambúrguer, tem a face de cachorro-quente. Mas a sua face, a sua expressão tem que ser natural. Uma cara de uma alface, de uma verdura, uma face saudável. E para você ser saudável, você precisa ter um intestino equilibrado. E se você ingere esses alimentos, que são alimentos ultraprocessados, enlatados, enfim, você acaba destruindo as bactérias do seu intestino, rompendo, causando uma lesão no intestino. E começam a entrar substâncias tóxicas, toxinas, metastóxicos, bactérias, tudo para a sua circulação. Isso leva a doenças, a curto, a médio e a longo prazo. Várias doenças, como doenças autoimune, lúpus, hipotireoidismo, esquecimento, fadiga, cansaço, diabetes, dores no corpo. Tudo está relacionado ao intestino. Se você deseja emagrecer, intestino. A obesidade está ligada à desbiose, que é desequilíbrio das bactérias do intestino também. Então, você depende do intestino saudável para ter uma vida equilibrada e viver, além do esperado, com qualidade de vida. Mas, infelizmente, hoje, a maioria dos pacientes, a maioria das pessoas que buscam um tratamento médico, ela precisa não só usar um remédio para tratar sintomas, ela precisa sempre ir na origem. E a origem de tudo começa no intestino. Por isso que é chamado de segundo cérebro. Agora, uma pergunta também que eu acho que faz muito sentido. Hoje se fala muito sobre o problema chamado refrigerante. Outro dia eu ouvi o doutor Laí Ribeiro falando que, quando você toma um copo de refrigerante, você deveria tomar em seguida 30 copos de água, porque você desregulou completamente o pH do seu sangue. Fala um pouquinho sobre os males do refrigerante, por exemplo. O refrigerante é um veneno. É um veneno. Você precisa realmente tirar da sua alimentação. Infelizmente, as crianças já nascem tomando refrigerante. Antes de eu responder, eu passei por uma experiência bem interessante, pastor. Segunda-feira agora, veio um adulto, me procurou com várias queixas. Eu mudei o estilo de vida dele, mudamos a alimentação, passamos por alimentação, equilibramos os hormônios, ele levou o meu livro para casa. Enfim, ele chegou na casa dele, a família toda tinha um péssimo ato, os filhos principalmente. E ele mudou a vida dele, ele foi para a casa dele. E o filho dele, um jovem, uma criança de 8 anos de idade, sabe o que ele tomava pela manhã? Acordava com a cola pela manhã. Meu Deus! Ele falou que o filho dele tinha uma insônia de anos, não dormia bem. E pela orientação que ele levou aqui da clínica, a minha elevação, sabe o que ele fez com o filho dele, pastor? Ele chegou e falou apenas para o filho dele, para de tomar refrigerante, diminua. Você vai ingerir agora, vai adicionar na sua alimentação, você vai comer banana e ovo. Sabe o que aconteceu com essa criança? Só com essa criança, começou a dormir bem. Só em ter deixado o refrigerante, ingerir ovo e banana. Interessante. É, interessante, porque ovo e banana tem pitofano, que é um aminoácido importante, que equilibra a serotonina, levando ao sono melhor. Então, só com a mudança. Mas voltando à pergunta, refrigerante só tem corante, só tem substâncias tóxicas, que leva câncer e outras doenças mais. Por quê? O refrigerante, ele alcaliniza o nosso sangue, deixa o nosso sangue altamente alcalino. E todas as doenças que vocês imaginarem agora, todas as doenças, tem como origem a acidez. Então, o refrigerante leva a acidez no sangue. E a acidez leva a doenças, como câncer, Alzheimer, sintomas de fadiga, dor no corpo, doenças autoimune, pressão, infarto. Então, você precisa sempre alcalinizar o seu sangue. Alcalinizar mudando o seu estilo de vida. Tudo o que vocês vão aprender agora aqui. Mas, principalmente, abandonando de vez o refrigerante, que é altamente tóxico. O que destitua para um suco natural é muito melhor, vem da natureza. Para você saber se o alimento é saudável, não, pergunte a você. Quando você for ao supermercado, você pergunta qual árvore que nasceu esse refrigerante. Não é saudável para a sua vida, porque você ainda insiste em permanecer, porque você ainda compra para o seu filho. O mais importante é você não levar para a sua casa. Não leva. Está ali do seu lado. É muito fácil, né, pastor? Está do seu lado, você vai para o que é mais prático, né? Então, compra frutas. Veja o que vem da natureza. Vem da árvore. Perfeito. É saudável. Então, só para finalizar aqui, a acidez, a má alimentação do refrigerante, leva a câncer e a doenças degenerativas crônicas e ao envelhecimento precoce. Você tem que alcalinizar com alimentos naturais e verdades, fugindo dos alimentos processados. Uma outra pergunta também muito importante, e eu acho que a maioria faz isso, não é? Por que beber durante as refeições não é saudável? Geralmente, a primeira coisa que os caras do restaurante perguntam para a gente, quando a gente chega, o que você vai beber? Isso mesmo, isso mesmo, a gente pergunta. Primeiro, você precisa, já que estamos falando de beber na alimentação, durante a alimentação, hoje, a vida está muito corrida, você acaba comendo, nem sabendo, nem degustando o que você está ingerindo, pelo estresse do dia a dia, correria, trabalho, família, e aquela correria total. E você, além de não mastigar bem os alimentos, pela pressa, pelo desespero ali, você acaba ingerindo água ou algum outro líquido. Isso piora a digestão, porque quando você ingere, você vai comer, por exemplo, uma proteína, uma carne, você vai comer um carboidrato, você vai comer um vegetal, você vai comer uma gordura boa. Esse alimento, ele entra pela boca, você deveria mastigar bem, ele vai para o exóforo, depois para o estômago sofrer o processo ali de digestão. Quando você ingere água, você atrapalha todo esse processo, levando a um grande problema, pastor, que é a falta de enzimas digestivas. Muitas doenças acontecem pela falta de enzimas digestivas. Para vocês terem uma ideia, a falta de enzimas digestivas pode levar até uma depressão, sabia, pastor? Depressão, insônia. É, por quê? Quando você tem falta de enzimas digestivas, você acaba não digerindo melhor uma proteína, por exemplo. E quando você não digere bem uma proteína, por falta de enzimas digestivas, de repente, apenas por não mastigar bem, ou ingerir líquido durante a refeição, você deixa de absorver dessa proteína um aminoácido muito importante, chamado de tirosina. Tirosina é um aminoácido que deveria vir da proteína, do ovo principalmente, depois vamos falar um pouco sobre ovo, vai ser interessante, as pessoas perguntam muito. Deixa de absorver a tirosina. A tirosina é um precursor da dopamina, que é o neurotransmissor do cérebro. E a pauta dopamina leva o quê? Repressão, cansaço crônico. Então, uma simples má digestão pode levar a uma doença mental. Veja a importância. Você se alimentar bem, reservar aquele momento para você, hoje, sentar na mesa com a família, pouco de centro da família hoje, não é, pastor? O pastor trabalha com a família e sabe muito bem, não tem tempo de almoçar com o filho, com a esposa, aquele momento especial. Então, tudo rápido, bebendo água durante a refeição, refrigerante, pior ainda, não é? O ideal é beber água quanto tempo depois ou antes? Em média, 30 minutos antes ou após a refeição seria o ideal. Alguém está perguntando aqui, eu posso tirar todo tipo de carne da alimentação? É saudável isso? Sim, é saudável. Claro que sempre você precisa procurar um profissional para orientar qual a melhor dieta para você. Agora, se você deseja virar vegetariana, realmente abandonar a proteína animal, sim, você vai ter uma vida bem saudável, principalmente carne vermelha. Você precisa ter o substituído. Você precisa de proteína para produzir músculo, para produzir hormônios. E essa proteína vem ou de proteína de origem animal ou proteína de origem vegetal. Então, se você deseja abandonar o peixe, o frango e a carne, você pode substituir pela proteína vegetal. Um exemplo é o grão de bico, lentilha, feijão. Então, você precisa substituir e repor algumas vitaminas e nutrientes importantes, principalmente a vitamina B12, porque quando você faz uma dieta vegetariana, você tem carência de B12, que é uma vitamina muito importante, principalmente do sistema nervoso central e vários outros benefícios. Agora, tem alguém aqui perguntando o seguinte, é verdade que quando se tem o intestino preguiçoso, isso contribui para levar a pessoa a ter uma depressão? Com certeza, com certeza. Hoje, quando você procura para você entender melhor, isso é nem de pergunta. Vamos supor que você, nesse momento, está passando por uma síndrome do pânico, ansiedade, a própria depressão. Normalmente, você procura ajuda profissional e apenas vai usar um antidepressivo, um remédio controlado. Você fazendo isso, você está tratando apenas sintomas. Ok? Sempre eu falo, para melhorar uma depressão, amenizar, você precisa sempre, na origem de tudo, sempre a causa. O intestino produz, existem vários estudos falando que o intestino produz vários neurotransmissores, direta e indiretamente. Muitas bactérias ali produzem serotonina, um exemplo. A serotonina é importante, porque a falta de serotonina leva a depressão, a cansaço, a desânimo. Então, você precisa equilibrar a clora intestinal para você produzir, não só serotonina, nível cerebral, mas nofamina e outros, a citifolina e outros neurotransmissores. Tudo começa no estômago. Eu quero passar a dica, então, para vocês, já que estão fazendo perguntas bem interessantes, o pastor José falou, pessoas de vários estados aqui, de outros países, vocês merecem, então, um pouco mais de conhecimento. E saudável, natural, castamento natural, que é a minha linha sempre, né? Então, você pode, a partir de hoje, antes do almoço e antes do jantar, comer uma fatia de mamão e uma fatia de abacaxi. Porque o mamão tem uma enzima que é a papaina. No abacaxi tem a bromelina. Então, você vai digerir melhor esses alimentos, eles não vão cair mais inteiros no intestino. Porque quando você não tem enzima digestiva, o alimento cai direto no intestino, causando uma disbiose, que pode levar à depressão, por falta de neurotransmissores. Então, você ingerindo metade de um mamão, metade de um abacaxi, antes do almoço e do jantar, você vai digerir melhor esses alimentos. E você vai melhorar a sua disbiose. E para melhorar a disbiose intestinal, anotem o que você pode estar usando, fazendo aí de maneira gratuita, simples, barata. Uma bebida chamada Rejuvelac. Rejuvelac. Anotem aí. Fala no meu canal no YouTube também como fazer. Mas o Rejuvelac, vocês vão aprender a germinar o trigo, fazer a germinação do trigo, depois vão colocar na água. E você vai fazer uma bebida chamada Elixir, da juventude. É uma bebida fermentada, cheia de bactérias do bem, que vão equilibrar o seu intestino. Ou podem fazer também o Kefir. Fazendo isso, gente, você pode reverter uma depressão. Fora uma infinidade de doenças, sendo que o nosso intestino é uma usina de neurotransmissores. Só um momentinho. Como é que é? Tem uma pergunta sobre o Kefir aí. A verdade é que comer iogurte natural, o Kefir, é bom para o intestino? Ela está perguntando aqui sobre se é verdade que comer ou tomar o iogurte Kefir é bom para o intestino? Como eu falei aqui, não é bom, é excelente. Ele é um probiótico. Existe o pré-biótico, que são as fibras que você precisa ingerir. São fibras que alimentam as bactérias, que vêm das verduras, das flores. Ou também você pode, hoje, tomar através de manipulação, suplementação, que é a inulina. Existem os probióticos. Um probiótico você pode fazer em sua casa, além de rejuvelar, que é o Kefir. Que são grãos de Kefir que você consegue comprar pela internet e produzir seu próprio Kefir. E, ó, você está tratando o intestino. Você vai melhorar a condição de saúde como um todo. Você vai começar a entender de sua saúde e você precisa tratá-la de maneira integral. Você sabe que o intestino, lembra o que eu falei? É o pneu do seu carro. Para você mover a sua saúde, você precisa desse pneu. E eu hoje estava vendo uma frase do senhor, pastor, que é muito pertinente para esse momento, que o senhor postou ontem ou hoje. Bem interessante, pessoal. Só anda sobre as águas quem tem fé de sair do barco. Você só vai ter uma saúde plena se você sair da sua zona de conforto. É verdade. É uma trajetória. Mude o caminho. Você sempre vem nesse caminho. E você coloca a culpa sempre na genética. Observou? Eu nasci numa família que meu pai morreu de câncer. Se a minha mãe infartou, meu pai era diabético, meu pai era obeso. E você carrega uma culpa que não é a sua, além dos seus pais. Você apenas vivia em uma casa que se alimentava mal, uma casa que vivia sobre estresse, que eram sedentários, que não conhecia essa medicina, a saúde integrativa. Então, você precisa mudar a sua vida agora. Sendo que a genética contribuiu apenas 5%. E o seu intestino faz parte desse equilíbrio dessa saúde integrativa. O intestino equilibra todo o conjunto da obra. Toda a orquestra, todos esses células dependem do intestino saudável. Tem uma outra questão que eu acho que é muito importante explicar aqui. O que são hormônios bioidênticos e hormônios sintéticos? Qual é a diferença dos bioidênticos e sintéticos? Essa é uma área que eu sou apaixonado. Até porque eu faço parte desse movimento, de longevidade saudável. Deus me deu a honra de ser um dos pioneiros na América Latina em longevidade saudável. Isso há muitos anos atrás. Hoje é muito conhecido. O hormônio é algo que eu estudo diariamente. Eu dependo de hormônio porque eu me cuido, me trato, reponho hormônios há anos. E também cuido dos meus pacientes. Existem hormônios chamados sintéticos, que o próprio nome diz sintético. Que é um hormônio que tem estrutura molecular diferente dos hormônios que você produz. Então, ele é chamado de hormônio sintético. Quando você usa hormônio sintético, você está usando algo que é diferente daquilo que você produz naturalmente. Agora, quando falamos em hormônios bioidênticos, que é a nova geração de hormônios, são hormônios que têm a mesma estrutura molecular que a nossa. Você está usando o mesmo hormônio, para vocês entenderem melhor. Imagina a porta da sua casa. Você tem uma chave, correto? Quando você vai na porta da sua casa, você coloca uma chave que não é daquela porta, o que vai acontecer? Ou você vai quebrar a chave e você vai ter que arrumar a porta. Correto? Agora, quando você vai ali, coloca a chave que é daquela porta, você abre aquela porta, tranquilamente, entra e sai, tranquilo. Esses são os hormônios bioidênticos. Eles se encaixam totalmente no receptor hormonal, levando a vários e vários benefícios na sua saúde. Vários e vários benefícios. Resumindo, leva a envelhecimento saudável, prevenção de doenças, emagrecimento, equilíbrio mental, prevenção de Alzheimer, dores no corpo, energia, aumenta a colágeno, porque você está tratando de dentro para fora. Não existe vida sem hormônio. Não existe viver sem hormônio. Você precisa de equilíbrio hormonal para ter uma vida saudável, tratar causa, origem de doenças ou de sintomas. Aquilo que você chama de doença, não é doença, é um desequilíbrio que pode estar acontecendo com você. Se você tem uma ideia, os hormônios caem a partir de 25, 30 anos de idade. Só que você vai tratando sintomas, se enchendo de remédio. Outro dia, pastor, chegou uma senhora aqui no meu consultório, sem brincadeira, eu me assustei, mas ela usava mais de 20 remédios. Até filmei, eu tenho essa fumagem aqui para guardar. Mais de 20 remédios. Pela primeira vez, ela veio em conta dessa medicina ortomolecular, da prática ortomolecular. Eu fiquei abismado. Eu fiquei abismado. Eu falei, vamos mudar essa vida. Outro dia, vim um paciente que está bem, bem interessante. Ele sentou aqui, pastor. Ele nunca tinha usado hormônios. Ele veio perguntar o que era o hormônio do idêntico. Mas ele chegou para mim e falou, doutor Paulo, eu vim aqui buscar sua ajuda, porque eu quero conhecer mais sobre hormônios. Eu quero melhorar minha vida, mas eu vim aqui mesmo, porque eu não quero usar fraudão no futuro. Eu falei, perfeito, não vai usar fraudão, mas esse é o envelhecimento que chamam de natural, pastor. Pode observar, você vai envelhecer dependendo de pessoas, inválido, com Alzheimer, não lembra nem do seu filho, mais a família, não aproveita a vida. Tem que mudar o tipo de vida agora, o maior patrimônio que nós temos. É você mesmo, é o seu corpo. E o que você está fazendo com ele hoje? Entendeu? Então, hormônio bem idêntico. É o hormônio da nova geração, o hormônio idêntico ao que você produz, você precisa passar por uma avaliação sempre, para saber qual hormônio você vai usar, qual a dosagem correta, o que você está precisando, aí sim, você vai ter um equilíbrio. Nunca se automedique, ou vai por aquilo que estão falando na internet, ah, isso é bom para você? Não, existe a individualidade, esse é o grande segredo. Tem uma senhora querendo aqui uma orientação, ela diz, o que eu posso comer, ou deixar de comer, quando se tem prisão de ventre constante? Isso, prisão de ventre constante. É importante você cuidar muito bem do seu intestino, principalmente prisão de ventre, ficar aqui, se é um banheiro, aquela dor abdominal, aquele inchaço, esse é um sinal de que algo não vai bem. Algo não vai bem. E você não vai optar por algo mais fácil, tipo tomar um laxante, vai piorar muito mais. Esse é um sinal de que você tem desequilíbrio das bactérias do intestino. Então, uma dica que eu quero dar para a senhora. Primeiro, eu já falei aqui, quando a senhora for no supermercado a partir de hoje, pergunta qual a árvore que vem aquele alimento. Então, fuja de alimentos industrializados. Outra dica que eu quero deixar para vocês aqui, que segue o pastor José Gonçalves, principalmente aqui no podcast Amo Família, é uma dieta, eu vou falar uma dieta genérica, genérica, porque todo mundo deveria fazer e pode fazer, chamada Dieta do Mediterrâneo. Pastor José, essa dieta é fantástica, não só para o intestino, mas para o equilíbrio como um todo. Porque a Dieta do Mediterrâneo, para vocês terem uma ideia, ela foi eleita agora em 2023, pela sexta vez consecutiva, a melhor dieta para ter uma vida saudável, com o envelhecimento saudável, no intestino saudável. A dieta mediterrânea é bem interessante, porque ela começou a ser pesquisada lá em 1950, ali pelas regiões do mar Mediterrâneo, sul da França, sul da Itália, Grécia, e os pesquisadores começaram a observar que aqueles indivíduos ali daquela região, aquelas pessoas, ingeriam uma grande quantidade de gordura, pastor. Só que não morriam, não infartaram, não viviam muito tempo, sem doenças, com poucas doenças. E a partir daí começaram várias pesquisas. Então, hoje existem muitas pesquisas, no entanto, como a pesquisa estava lendo esses dias, da Universidade de Harvard, que ela observou 5 mil voluntários, durante 10 anos, essas pessoas, pastor. 10 anos observando essas pessoas, fazendo a dieta no dentiterrâneo. E sabe o que aconteceu? Essas pessoas diminuíram, ou melhor, o telômero dessas pessoas permaneceram igual durante 10 anos. Quer dizer o quê? Porque as pessoas estavam saudáveis. Extremamente saudáveis. Um intestino saudável. Dieta mediterrânea é uma dieta muito relacionada aos alimentos naturais. Frutas, verduras, legumes, peixe, gordura boa. Gordura boa. Gordura, principalmente azeite de oliva extra virgem. Você pode ingerir duas colheres de sopa por dia. Peixe, principalmente peixe com ômega 3, salmão, principalmente. Oleuginosas, que é castanha, gordura boa da castanha, nozes. Então, uma dieta rica em gordura boa e alimentos naturais, grãos integrais. Então, indicaria para a senhora, dieta do mediterrâneo. Fugir dos alimentos industrializados. Eu falaria aqui o dia inteiro sobre não ingerir açúcar, não ingerir óleos para fritar. Substituir açúcar. Adoçante, você pode usar estévia, o próprio xilitol. Você pode tirar o óleo. Esses óleos que vocês usam, soja, canola, girassol, óleo de milho, milho, gordura trans. Você pode usar para fritar o próprio azeite ou pode usar a manteiga ghee, G-H-E-E, óleo de palmiste, muito bom, óleo de linhaça. Fugir principalmente do glúten. O glúten realmente tem levado a infinidade de doenças, principalmente doenças do intestino. O glúten está na farinha branca, farinha de trigo. Então, se a hora tem prisão de ventre, fuja do glúten, substitua pelas farinhas, que não tem glúten, como grão de bico, farinha de arroz. Então, você pode substituir. E muitos outros alimentos. Enfim, margarina. Margarina é um veneno. Veneno. Você pode abrir a margarina aí na sua casa. Vai lá. Abra a margarina que está lá no armário agora. Deixa ela aí na cozinha. Você vai ver que ela não vai apodrecer nunca. Altamente químico. Altamente tóxico. nem barata chega perto. Nada chega perto, doutor. Nem rato chega perto. Só nós chegamos. Só. Fuja de margarina, por favor. Substitua pela manteiga guia. Ou faça aí uma pasta de abacate, uma gordura boa, muito saudável, na sua casa. Aí passa a pasta ali no pão, manteiga guia, você vai ter uma vida muito melhor, mais saudável, longe de remédios. Entendeu? Agora, doutor Paulo, para a gente fechar o nosso bate-papo, por que não é bom tomar leite? Isso. Na fase adulta, né? Primeiro, pastor, que leite foi feito para quem beber? Quem precisa de leite? Só o bezerro. É. Só o bezerro. Nós não precisamos de leite. Leite foi feito para bezerro, não para seres humanos. Nós não temos a enzima para digerir a lactose. Não temos a enzima para digerir a lactose. Então, quando você ingere o leite, você não quebra a lactose. A lactose cai no seu intestino, causando uma irritação intestinal severa, causando uma disbiose. E ela entra inteiro dentro do seu sangue, da circulação. A lactose. É como se fosse um corpo estranho. Seu sistema imunológico desequilibra totalmente. Ele tenta ali agir contra aquela agressão, contra aquela substância. Ele não reconhece. Só que quando o seu sistema imunológico tenta atacar essa proteína, a lactose, ele ataca os nossos ovos, levando a muitas e muitas doenças. Você sabia, pastor, que uma das grandes causas de limite sinusite é lactose? Alguns falavam de tomar um leite sem lactose. Perfeito, mas tem caseína, que é altamente inflamatória. Você vai tomar um leite ali? Existem vários estudos falando sobre o estrógeno da vaca. Você está tomando ali o hormônio da vaca, levando a câncer de próstata e a câncer de mama. Vocês sabiam que o leite leva à estoporose? Desde criança ouvimos ao contrário. Ao contrário. Toma leite todos os dias, porque vai prevenir a estoporose. Perfeito. Então, por que as pessoas morrem de estoporose? É aumentado cada vez mais. E toma o leite. Só que esse cálcio que está no leite, ele vai para todos os lugares, mas não vai para os ossos. Ele vai para a artéria, que leva a ser de coração, levando a infarto, levando a várias e várias doenças. Então, você não está preparado para tomar leite. Leite é para a vaca. Você pode substituir o leite, fazer um leite saudável na sua casa. Leite de castanha, leite de amêndoa, leite de arroz. Você vai produzir na sua própria casa. Muito mais saudável. As crianças, as crianças lá, não estão berço tomando leite de vaca. Por isso que as crianças, o que? Costumam ter novinhas alergias na pele, rinite, asma. Você tira leite da criança, a asma melhora. Perdão. Devido à lactose. Então, fuja do leite a partir de hoje. Interessante. Interessante. Tem que aprender muito, né, gente? E aí, o mundo inteiro toma leite e não sabe que é altamente prejudicial, né? Doutor Paulo, quem quiser te acompanhar, então é só ir lá no Instagram, doutor Paulo Salux. Você responde nos directs também, quando o pessoal precisar do seu trabalho, conhecer a sua clínica? Sim, sim, com certeza. Meu Instagram é drpaulossaluxano, pode mandar uma mensagem lá pra mim, dúvidas, tá? Estarei aqui disponível pra servir a todos vocês. Meu Facebook também é paulossaluxano, tem o canal do YouTube também, que é drpaulossaluxano, D de W, R de rato, paulossaluxano. Falou tudo ali sobre saúde integrativa, várias outras dicas pra você ter uma vida saudável. E tudo que eu faço é baseado na Bíblia, na ciência e na minha experiência de vida. Mas faz a diferença sempre. Essa medicina que nós estamos conversando aqui, gente, sabe onde é o meu livro principal? É esse aqui, ó, vou pegar pra vocês. Se chama A Bíblia. Aqui, eu estudo sobre qual o melhor alimento, qual o melhor hormônio, como ter um estilo de vida igual ao de Jesus, como ter uma inteligência emocional pra entrar com as emoções, como Jesus teve. Aqui tá a minha básica, aqui, ó, do meu lado, aqui no meu consultório. E você tem o seu livro também, né? Ah, o que que é andropausa, a queda de testosterona. Eu vou aqui. Ah, a mulher tá com a caia libido. Ah, a ocitocina. Vou comprar a ocitocina na Bíblia. Tudo tá na Bíblia. Você tem o seu livro aí pra mostrar pra todo mundo? Esse livro aqui que tem transformado vidas aí no Brasil. Deus me presenteou com esse livro chamado Viver Saudável Além dos Cem Anos. Exatamente. Eu quero perguntar a você que segue o pastor, que tá aqui nesse podcast, quanto vale a sua vida? Qual o valor? Se eu falasse pra você agora, um ano a mais em sua vida, qual o valor seria? Será que tem valor, pastor? Dois anos a mais? Cinco anos a mais? Quanto você pagaria pra ter cinco anos a mais na sua vida? Dez anos a mais? A resposta tá em todo esse podcast que você acabou de ouvir agora. A que foi o podcast mais barato que gratuito. Você aqui levando a sério o pouco que conversamos aqui. Só um pouco, muda só apenas um pouco. Você vai viver muito mais com qualidade de vida. Esse é o tema desse livro. Esse livro tá disponível na Amazon. Esse livro tá disponível aqui na clínica, também no Ministério do Pastor. Tem também esse livro no SOS Casamento. Então, é um livro que vale a pena você comprar, adquirir, pra realmente viver além dos cem anos. Mas, só colocando em prática o que falamos aqui, fazendo a cidade... Pra você viver mais, são pilares. Equilíbrio do sono, equilibrar as emoções, estresse, ansiedade, depressão, se alimentar melhor, fazer atividade física. Hoje, você precisa repor nutrientes. Não tem como você viver uma vida saudável sem reposição de nutrientes. Você precisa desintoxicar, tirar metásticos do corpo, matar os bichos, fungos, bactérias, vírus e vermes que foi desequilibrado devido ao desequilíbrio da flora intestinal e equilibrar hormônios. Esses são os pilares da vida saudável, de envelhecimento saudável. Muito bom. Doutor Paulo, obrigado pela sua participação no nosso podcast. Vamos ver se nas próximas semanas eu te convido novamente pra gente bater outro papo, porque... Desculpa, depois você vê alguma coisa também pra pigarra, pra me resolver... Vou passar um chá pra pastora Rosa e fazer pro senhor. Tá bom, ótimo, ótimo. Dá um abração da Juliana, na sua menina aí e até uma próxima. Um abraço, até a próxima, paz pra todos, viver mais, viver saudável valencianos, é o que você merece, é o que Deus tem na sua vida. Um abraço, pastor. Valeu, Deus abençoe. É sempre muito bom conversar com o doutor Paulo, conhece demais, o doutor Paulo conhece muito, inclusive, vai lá no seu Instagram, visite também a página da sua clínica, se você é do Mato Grosso, ou próxima, de Cuiabá, vai lá, porque realmente ele faz um trabalho diferenciado. Deus abençoe você, sua casa, sua família e não perca o nosso podcast segunda-feira e estaremos de volta. Deus abençoe.